E antes de começar esse vídeo, meus queridos, eu tenho um recadinho e um pedido muito importante, muito rápido, mano. Tem um link no topo da descrição que é a live do Multishow Música, que eu fui convidado pelo Multishow pela Oi pra fazer, então eu estou muito feliz em estar tendo essa oportunidade, mas peço a oportunidade de ser ainda melhor, eu quero você lá comigo. Então você que não foi pro Rock'n'Roy, quiser acompanhar comigo, o link tá no topo da descrição, começa agora às 7h30, mas mais do que isso, eu preciso muito da ajuda de vocês com o hashtag VimPeloPatife, lá, mandar no chat, bom, mandar 500 vezes, mandar um milhão de vezes, que eu conto muito, mano, eu conto muito com a porta de vocês. Então se você puder, por favor, o link tá no topo da descrição, é só mandar ali rapidinho, hashtag VimPeloPatife, isso aí, que tamo junto, fechou? Muito obrigado, um beijinho pra vocês, até a próxima, tchau. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, eu estou muito empolgado, porque finalmente chegou, meus queridos, o meu Galaxy S10 Plus. Eu tô muito feliz, né? Esse celular é maravilhoso, a gente vai fazer esse unboxing juntos, eu tava com o Galaxy S9 também, que foi excelente estar aqui, meu Galaxy S9, né? Mas esse celular aqui, quando eu vi ele, eu fiquei maluco, ele é muito maravilhoso, tanto que quando a gente foi fazer aquele evento da Samsung, lá no Shopping Morumbi, a Giovana comprou um, ela comprou essa da esposa dela, naquela hora, porque a gente ficou maluco. Esse celular é maravilhoso, eu tô muito empolgado, a cor que eu peguei é muito linda. Mano, muito obrigado, Samsung, por ter me mandado esse vídeo maravilhoso. É, Samsung é incrível, Marcos. E, como vocês podem perceber, a gente mudou aqui a estrutura do setup, coisa pouca, mudei mais um monitor, movi um negócio aqui e tal, mudei a, na verdade, a posição do monitor, mudei a lente, mudei a câmera, né, que antes ela ficava, tipo, em cima da minha tela aqui, agora ela tá aqui, pega esse fundo, enfim. E também preparei algo muito legal, que é esta tela aqui, jovens. Sim, a gente tem uma tela de unboxing. Tá vazando um cabo aqui, tá feio? Tá vazando um cabo, tá feio. Mas eu já arrumei, tá aqui, uma tela de unboxing, pra vocês conseguirem ver as minhas mãozinhas, olha que bonitinhas. E a gente consegue também fazer esse unboxing e vocês verem as minhas reações em tempo real. Nossa, eu sempre sofri pra fazer unboxing aqui no canal. Se vocês voltarem, vocês vão ver a minha dor. Enfim, bom, caixinha preta S10 Plus, muito charmosinha, né? Ele é um produto top de linha, né? Então, obviamente, que tem toda uma experiência viva, eu abri ele. E a gente vai tentar abrir aqui, mas eu não separei o estilete. Porque eu sou esse tipo de pessoa, né? Eu não separo o estilete. Opa, mas já deu. Deu uma puxadinha aqui, ó, estourei. É fácil de abrir, então, desse jeito. Fechou, ó, vou ver. Beleza, muito simples, ok. Você puxou aqui, certo? E já vai sair ele agora. Depois a gente vê a luz, não tá muito... Não, ó, beleza. Aqui já tem coisas, tem jeito. Se eu puxar aqui, tem uma caixinha. Aqui tem aquela chavinha, né? Pra abrir e colocar o chip e tal. E aqui temos alguns manuais, provavelmente, guia rápido e tudo mais. Ah, olha, vem uma capinha aqui da hora. Peraí, isso é importante pra mim, inclusive. Eu, pra destruir o celular, eu tenho o dom. Então, enfim, ó. Olha, que coisa mais bonita a capinha, gente. Vem aqui o guiazinho rápido dele. E tudo mais. Deixa eu ir deixando as paradas aqui do lado. Certo? Então, de qualquer maneira, isso aqui é bem importante. Aqui vem como transferir o conteúdo do seu celular Galaxy. Isso é importante, vou usar ele agora. Pra vocês tem que ficar de assim, né? Ok. Deixa, mano. Vamos abrir ele inteiro, cara? Boa. E vamos lá. Então tem o guia rápido, que é sempre muito bom. Selinho da Anatel de aprovação. Como transferir o conteúdo do seu Galaxy. Pelo Smart Switch. Vai me ajudar a horrores também. Ah, e questões de segurança e tudo mais. E o atendimento do Samsung Concierge. Mano, o Concierge é um negócio muito legal. Ele é um serviço que te ajuda caso você tenha qualquer problema. Certo? Então, é muito importante você conhecer o atendimento do Concierge. Caso você compre algum produto dessas linhas tops da Samsung. Certo? E lá, mano. E lá vamos nós. Olha. Tinenem. É o modelo S10 Plus. Olha isso aqui. Que celular mais lindo, gente. Minha nossa cenoura. Deixa eu tirar isso aqui. Porque o brilho da branco da tela está atrapalhando um pouco. Certo? Olha aí, mano. Que celular lindo. E olha atrás a cor que eu peguei. É o negro. Eu peguei branco, mano. Olha que coisa mais bonita, velho. Você está maluco. A história engraçada é que o pessoal da Samsung e a minha irmã. Todo mundo achou que eu ia querer o preto, né? Porque o meu último foi preto. Então, não. Eu queria o branco dessa vez. Achei isso aqui um charme. Nossa, vamos agora. Aquele momento gostoso. Olha. Nossa. Nossa, que gostoso. Esse vasquinho, Samsung. Que coisa mais linda, né, mano? Ai, meu Deus. Bom, vamos ver se ele veio com aquela bateriazinha de fábrica. Normalmente ele veio com uns 30, 40%. Está aí já ligando. Apertei. Já está ligando. Mano, estou muito empolgado. Ah, comparação de tamanho com S9. Eu acho que essa é uma boa a gente comparar. S10 Plus com S9. Com S9 esse aqui, né? Obviamente, bem menor. É tão menor não, né? Mas é consideravelmente menor, velho. Detalhe que o meu está com capinha, né? Então dá isso aqui. Mas ele tem esse display infinito muito lindo. Ah, que coisa maravilhosa. E aí, vamos lá. E aqui já começa a tela de configuração. É só arrastar e configurar. Bom, vou deixar ele aqui de lado um pouquinho. E vamos continuar abrindo a caixinha, né? Porque, obviamente, que vem tomadinha, né? Modelo... Ai, dois pinos. Ai, que coisa linda, Samsung. Isso é incrível, Samsung. Sério. Tomadinha, dois pinos. Esse adaptador aqui é muito legal. Eu usei ele quando eu peguei meu outro. Já vou mostrar para vocês. E, obviamente, os foninhos AKG, que é muito legal, porque ele é um fone, né? É um fone de celular de cabo. Ele tem P2 ainda, o que é maravilhoso, né? Gente, eu adoro P2zinha estar aqui. Então você pode colocar o fone que você quiser. Mas, uma parada muito legal de vir os fones da AKG é que você tem um fone de qualidade, né? De selo de qualidade. Os fones da AKG são muito bons. Aqui já no seu celular, né? Então você não precisa se preocupar com um fone logo de cara, porque esses fones são muito bons. AKG é muito top. E eu tenho... Deve ter algum esquema. Eu prometo que eu tenho que abrir isso aqui, né? Beleza. Eu abri aqui. Ele vai soltar para cá. O fone vai para cá. Certo? E aí, rapidinho, você já tem um fone de... Mano, esse fone é muito top. Sério. É aquele fone que você ama muito e quer ter sempre com você. Certo? Vem o selinho da AKG aqui em cima. O fio dele é trançado a partir daqui. Certo? Então você tem esse cabo mais resistente, né? Que é um cabo que... Mano, você vai colocar no bolso. Às vezes vai passar por dentro da camiseta e tudo mais. Então ele tem que ser mais resistente. E vem com esses negocinho que... Mano, eu nunca uso esses extras, né? As borrachinhas extras. Eu sempre perco elas antes de usar. Então, guardem bem suas borrachinhas. Esse cabo aqui eu queria muito mostrar para vocês. Porque essa pontinha aqui... Deixa eu tirar o fone para cá. E vamos pegar o USB. O que é muito legal e provavelmente o Smart Switch deve ser isso. Aqui está o USB, né? Que você vai... Quando você for carregar, você vai colocar este cabo. Né? O lado USB dele na tomadita. Sem segredos. E o outro no celular. Uma coisa importante de destacar é sempre use o cabo original, tá? Porque eles são USB tipo C com fast charge. Então esse aqui carrega em uma velocidade absurda. Mas precisa ser o produto original, né? Então evitem ter outra qualidade de cabo. Esse cabo aqui é muito bom. Mas o que eu ia mostrar para vocês que é muito interessante é aquela pecinha, né? Que eu falei para vocês que é essa daqui. E o que é muito legal nessa pecinha? Desse lado ela é USB e desse lado aqui ela é USB tipo C. Você conectando ela aqui, ó... Você tem um cabo tipo C, tipo C, certo? Aí, ó. Tem duas pontinhas do tipo C. E o que dá para fazer com isso? Você conecta uma das pontinhas tipo C no seu celular novo, né? Então eu conecto uma delas aqui. E a outra ponta eu conecto no meu S9, né? Bom, e aqui eu transfiro os dados. Eu não vou fazer isso agora, mas eu vou fazer isso depois para configurar, para passar as configurações desse celular para esse. Isso é muito prático. Isso é muito legal. E é uma maneira muito rápida para você que está trocando de celular Samsung para celular Samsung. Certo? Eu gosto bastante dessa funcionalidade também. A caixinha é isso. Não tem mais nada atrás. Só o molde dela mesmo. Mas é um produto muito, mano, muito top. Ai, que delícia, mano. As câmeras são incríveis e tudo mais. A pergunta é, vocês querem mais? Agora, esse vídeo aqui está praticamente encerrado. Certo? Eu posso voltar aqui para a minha câmera. Normal. Com o meu novo bebê. Eu vou configurá-lo porque eu estou embarcando para o Rio logo depois de eu gravar esse vídeo para o Rock in Rio. Então vai ter fotos incríveis aí. Ok. O que eu queria falar com vocês? Pergunta. Vocês gostariam de ver mais? Foto, teste, esse tipo de coisa? Eu acredito que uma maneira muito prática vai ser me seguindo no Instagram. Porque lá eu vou postar as fotos, stories feitos direto com o S10+. Mas outra coisa que não podemos deixar passar, que muitas pessoas falam quando eu conversei com vocês, é o meu Galaxy Watch. Certo? Muita gente pergunta sobre esse relógio. Eu sou apaixonado nele. Ele é incrível. Esse aqui é surreal. Eu já tive uns três Smart Watch, mas nada chegou nem perto desse Galaxy Watch da Samsung. Eu não consigo usar outro Smart Watch. Mas esse aqui, além de ser muito bonito, né? O jeito que ele fica e tudo mais. Então a pergunta, né? É essa. Vocês gostariam de um vídeo avaliando o Galaxy Watch? Falando sobre o que eu achei com ele. Eu já tenho ele, já vai fazer aí uns quatro meses. É isso? Uns três, quatro meses, por aí. E, mano, minha experiência com ele é muito sensacional. Eu adoro, eu adoro personalizar ele. Eu adoro usar ele. Eu adoro o jeito que as notificações chegam. Eu adoro responder chamada. Mano, dá pra fazer tudo. É incrível. Mas a pergunta é, vocês querem? Se vocês quiserem, deixem o like. Deixem nos comentários que eu trago um conteúdo também depois do Galaxy Watch. A gente vai terminando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Samsung, por este mesmo celular. Samsung, são maravilhosos. Minha família inteira está usando Samsung e estamos todos muito felizes. São produtos muito bons. Né? Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. E, como eu falei, me segue no Instagram. O link está sempre aí na descrição. Pra você ver aí as câmeras em transcrição. Porque a câmera do celular é surreal, meus queridos. É surreal. Certo? Gente, muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Beijinho pra vocês. E tchau.